Quer saber o segredo, ou pelo menos o maior segredo que existe para que você faça a sua marca ser reconhecida e para que você tenha mais vendas no seu negócio? Eu vou te contar uma história e eu te peço que você fique do começo até o fim para poder ouvir o que essa história pode fazer de diferente no seu negócio. Se você não me conhece, meu nome é Aline Elstner, eu sou professora de costura criativa e especialista em empreendedorismo criativo. E estou aqui para te ajudar a transformar o seu negócio artesanal ou o seu negócio criativo em um negócio realmente lucrativo e de propósito. Vem comigo! Provavelmente você conhece esta garrafinha de longe, não é mesmo? Olha, é capaz de você reconhecê-la a quilômetros de distância, ainda mais em dias quentes como esse que está fazendo aqui hoje, né? Pois bem, a Coca-Cola foi criada inicialmente como um xarope digestivo e energético para poder dar tanto um conforto no estômago das pessoas, quanto também oferecer um pouco de energia. O que aconteceu? Aos poucos este xarope foi se tornando viciante como um cafezinho. Todo mundo gostava de tomar um pouquinho da Coca-Cola no finalzinho do dia para poder ter aquele... Que não era Coca-Cola na época, né? Para poder ter aquele alívio e se sentir mais energizado depois de um dia cansativo de trabalho. Depois de algum tempo, quatro anos depois aproximadamente, a Coca-Cola se tornou a bebida que nós conhecemos e começou a ser distribuída como um energético. Ela precisava ter uma sacada, né? Precisava ter uma pegada. Vocês estão ouvindo a bateria do meu vizinho? Espero que esteja bom aí para vocês. Ela precisava ter uma pegada a mais para poder conquistar os seus clientes. E aí veio uma estratégia de marketing totalmente diferenciada. O rótulo vermelho, as letras em branco e, posteriormente, esse formato da garrafa, já tão conhecido, inclusive imitado, copiado por outras empresas. A estratégia era a seguinte. Vamos tornar a marca tão visível, tão vista em todos os lugares, que ela será desejada. Inclusive, aquelas pessoas que nunca provaram, vão querer provar por curiosidade, pela insistência de tanto visualizarem a marca da Coca-Cola. Antigamente, essa estratégia foi algo totalmente inovador. Hoje, já é muito conhecida. Mas, naquela época, essa estratégia diferenciou a Coca-Cola no mercado e fez com que ela atingisse o patamar que ela tem hoje. Claro, não foi só isso. Houveram várias outras estratégias. Por exemplo, escolher um público-alvo. A Coca-Cola foi escolhida para as famílias. O público-alvo da Coca-Cola sempre foi a família desde quando, praticamente, ela foi inventada. Era atingir pais, mães, filhos, famílias inteiras, proporcionando alegria. Afinal, o açúcar presente aqui nisso daqui, né? É uma bomba de açúcar ambulante. O açúcar presente nessa garrafinha dispunha mais energia. Inclusive, uma das promessas era aliviar o estresse do trabalho. A outra promessa era aliviar o estresse das mães e donas de casa. A outra promessa era ter as crianças felizes em volta da mesa. Gente, para para pensar. Que estratégia poderosa, direcionada para um público específico, com uma logo e cores bem chamativas, que marcassem bem os seus clientes e com a estratégia de entrar na mente das pessoas através da repetição. Você usa isso no seu negócio criativo? Eu falei para você apenas algumas estratégias de uma grande empresa. Não significa que a gente não possa utilizar na nossa marca. Quer ver um exemplo que eu uso, eu pratico? Está aqui. Aonde você vê um vídeo meu. Aonde você vê uma foto minha. Aonde você vê algo meu. Sempre tem um girassol. Mesmo que este girassol não esteja lá implícito e faça parte do cenário por completo. Ele está lá miudinho ou apenas em pétalas para poder demonstrar a minha presença. A minha marca. Uma marca que acabou sendo associada ao meu negócio pela minha preferência ao amarelo. Pois é, eu não escolhi o girassol. Primeiro eu escolhi a cor amarela. Sempre foi a cor do meu negócio. Desde quando eu comecei a empreender há muitos anos atrás. E olha que tem tempo pra caramba, tá? Porque eu comecei a empreender antes do negócio criativo. Antes da costura criativa. Eu comecei a empreender no artesanato. Mas foi antes da costura criativa. E eu sempre trouxe o amarelo como cor principal da minha logo. E aos poucos, olha só que legal. O meu público foi me associando ao girassol. E claro, a história do girassol é uma história linda. O propósito do girassol é um propósito incrível. E eu abracei isso com todas as forças. E hoje eu fortaleço a minha marca tendo sempre o girassol presente. Em fotos, vídeos, qualquer coisa que você veja o meu respeito, sempre vai ter um girassol. Isso faz com que eu seja lembrada. Isso faz com que minha marca seja lembrada pelo público que eu escolhi alcançar. Como você. Você tem feito isso no seu negócio? Através das cores? Através de um objeto? Através de algo que se correlacione com o seu público? Que se correlacione com as pessoas que você quer vender? Que você quer se relacionar? Isso é uma forma excelente de fortalecer a sua marca. De torná-la cada vez mais presente na vida das pessoas. De forma que quando elas veem o girassol, elas lembram de mim. Quando você vê o vermelhinho e branco, você lembra da Coca-Cola. Entre outras tantas marcas que trazem esse tipo de associação. De um objeto ou uma cor. A sua marca. Ao propósito do seu negócio. E aquilo que elas desejam atingir. Bora usar essa estratégia? Fica aqui comigo nesse canal. Porque você ainda vai ver muitas estratégias de marketing. Muita coisa legal para poder te auxiliar neste processo. De fortalecer o seu negócio. Tornando ele lucrativo. E com propósito. Beijos. E até o próximo vídeo.